E vem pra Cabranceta, escanteiu, partiu, pera deu direita na bola, bateu, levantou, subiu, cobrezei, cabeça curtiu A bola falta com o time Baguiano, tocada muito mal Lançamento vem pra Estevam, vai ficar ele, abalou, goleiro Aníbal lançou pra ele Estevam vem pra dentro da grande área, Rony tá lá do outro lado, Estevam balançou, puxou, perna esquerda, bateu Lindo, 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 lindo Gol! Laço de Estevam, de novo, um lindo gol, o Aníbal lançou, lançou ele em velocidade Ele ganhou na velocidade dos zagueiros do time do Bahia, saiu na cara do gol O zagueiro vem na marcação, ele corta ainda em cima da marcação A cabeça de perna, esquerda chapa, a bola dá na bochecha Ela dá na bochecha, ela dá na bochecha, a direita e morre no fundo do gol Estevam, Estevam, Estevam para o Verdão Gol, emoção maior do futebol e essa emoção, menino A bola volta do tanque, de barra que o Tigre no setor intermediário Aperta o Tibor Palmeiras, vem com Rony, Rony do menino pro Tibor Palmeiras Gira, joga, ela já salta pra Flaco Lapis Abriu pra Estevam, na direita no campo de ataque Cruzou pra Rony, pra fazer, bateu GOOOOOOOL 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 De porco e tudo Com a máscara de porco e tudo, Rony Lançamento do perna direita no campo de ataque Bom, enfiada de bola pra Estevam, Estevam inteligente Dominou e já bateu Ele bate de arco na bola, ela faz a curva Na marca do pênalti, Rony chega Enche o pé, enche o pé no campo de esquerda Indefensável Para o goleiro Marcos Felipe Rony Rony, Rony, Rony Palmeiras 2, Bahia 0 Gol, emoção maior do futebol Essa emoção, Rony Essa emoção, Rony, que você proporciona a torcida do Verdão Não, 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 não